Numa distribuição Wonder Arquitetura do Mal Versão brasileira Engedix Na década de 30, em um vilarejo da Alemanha, comentava-se que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre as verdadeiras faces do socialismo nacional. O nazismo tinha a ver com pureza e, de fato, acreditavam que sua característica mais importante estava ligada à negação sexual. Apenas uma senhora falou com esse homem estranho e apertou sua trêmula mão, dizendo Esse socialismo nacional é muito severo. Apenas o professor conseguiria comandá-lo, ou talvez o barbeiro. Até mesmo as pessoas do vilarejo tinham outras interpretações sobre o nazismo. Elas nunca falavam de algo importante. O sonho nazista consistia em criar um mundo mais bonito, através da pureza e do sacrifício. O nazismo nasceu em um mundo prestes a entrar em colapso e se tornou o crepúsculo que tomaria conta da terra. O nazismo pretendia descobrir a origem dessa ameaça e se encarregou de exterminá-la. Purificada e preservada da decadência, a nova Alemanha nascia mais bonita e poderosa do que nunca. Na comemoração do Dia da Arte Alemã em Munique, em 1939, foram exibidas as peças do Terceiro Reich. Dentro de seis semanas, a Segunda Guerra Mundial começaria. Nesse governo, mais da metade dos oficiais era inspirada pela arte. Seus conhecimentos artísticos eram intermediários. Declarou Edward Munch. Autor e presidente da Câmara dos Artistas. Ele também afirmou... Esse governo, que nasceu na posição de nacionalista, conhece as pessoas, seus desejos e seus sonhos bombásticos, que só o artista poderia dar forma. Ainda que essa alegação não seja provável, não é inteiramente infundada. Artistas fracassados agradavam a liderança do Terceiro Reich. Vários artistas que estavam próximos a Hitler fizeram muitos trabalhos. Goebbels escreveu romances, assim como poemas e peças de teatro. Rosenberg, o ideólogo do partido, pintava e tinha ambições literárias. Von Schirach, líder de Hitler durante a juventude, era considerado um dos mais famosos poetas. O próprio Hitler foi pintor e arquiteto fracassado. Mas nunca desistiu de seu sonho. Seu interesse pelas artes começou na década de 20, quando dedicava-se a pintar, com aquarela, cartões postais coloridos. Oh, como eu adoraria ficar aqui trabalhando com arte, declarou Hitler após afastar-se no início da guerra. Ele era um artista e não um político. E assim que a guerra terminasse, ele se aposentaria e poderia dedicar-se totalmente à arte. Aos 18 anos, Hitler não foi aceito ao se inscrever para a Escola de Arte de Viena. A rejeição foi uma grande decepção, mas ele não se deixou atingir. E ao invés de voltar para casa em Lins, resolveu ficar em Viena. Andava por Viena, ia a óperas, fazia pinturas. Ocasionalmente dedicava-se a algum projeto artístico de maior proporção. Ele e seu amigo de infância, August Kubizek, fizeram uma proeza amadora. Baseados numa ideia que foi abandonada por Richard Wagner, eles escreveriam uma ópera. Três anos antes, ele e Kubizek tiveram uma grande experiência sobre ópera no teatro, em Lins. Assistiram a Rienzi, ópera de Wagner. A ópera se passava na Idade Média. Rienzi, porta-voz do povo, é contra a aristocracia. Ele adoraria voltar 15 séculos atrás e reestabelecer a República Romana da Antiguidade. Hitler foi envolvido por tudo aquilo. Mas Rienzi foi vítima de uma conspiração. Ele combateu em sua última batalha no Capitólio, onde tudo estava queimando. Ele ficou muito comovido com Rienzi. Subjugou os planos de Kubizek para seu próprio futuro e o do seu povo. Mais tarde, ele diria que foi naquele instante que tudo começou. Esta experiência deu a Hitler três fixações que nunca o abandonaram. Sua fixação por Lins, sua terra natal, por antiguidades e por Wagner. Qualquer um que queira entender o nazismo primeiro deve saber a importância de Wagner para Hitler. De fato, Wagner ocupou um bom espaço na imaginação de Hitler. Suas obras políticas eram as preferidas de Hitler. Já em Lins, fantasiava sobre suas próprias óperas. Eram tão extravagantes quanto os trabalhos de Wagner. Eram as várias possibilidades da ópera que fascinavam Hitler. A fantástica ilusão de voar para fora da realidade. Ele via Wagner como um ídolo. Criou arte e política baseado em uma pessoa. Hitler absorveu várias características de Wagner. como o antissemitismo, o culto pelo legado nórdico e o mito do sangue puro. Tudo isto deu a Hitler os alicerces para seu mundo. De Wagner veio a noção da arte como a base para novas civilizações. E os princípios da arte crescendo nas pessoas, o que uniria vida e arte ao surgimento heróico do Estado Novo. Hitler se aproveitou disso para seu trabalho político. Criou o esteio nazista, uniformes, bandeiras e pedestais. Com seus próprios desenhos, deu ao movimento nazista a sua forma. Em 1923, fez desenhos de pedestais. Contratou ourives que reproduziram um desenho de Hitler. No primeiro pedestal do NSDAP, Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, a propaganda deu a Hitler a oportunidade de mostrar suas ambições artísticas. O agrupamento da massa nazista era uma espécie de arte em proporções gigantescas, tendo Hitler como cenógrafo, diretor e ator principal. Essa reunião de massa nazista também carregava um certo ideal. O mito de um único povo alemão. Esse mito, de uma população inteira sendo igual, como um sistema circulatório próprio, servia de elemento básico para vislumbrar a purificação racial. Em 30 de janeiro de 1933, os nazistas comemoravam a subida de Hitler ao poder. Atividades terrorosas tinham começado a ganhar controle rapidamente sobre toda a sociedade alemã. Em todos os lugares, os nazistas forçavam sua entrada. O que os artistas da Alemanha esperam do novo governo? As fontes do jornal eram uma coalizão de grupos culturais nazistas. Seus programas exigiam que bolchevistas sem arte e sem cultura fossem destruídos, e depois fossem colocados como soldados derrotados na linha de frente. Eles também exigiam que todos os trabalhos expurgados deveriam ser apresentados e então queimados, como um aviso para todos. Em 1933, uma bela exposição, também chamada de Arte Degenerada, tomava conta da Alemanha. Mannheim, Nuremberg, Desson, Stuttgart, Dresden. Já no começo da década de 20, a arte era muito apreciada pelos nazistas. Cultivada por gerações, foi vista por muitos como uma genuína ameaça. Decadência, era uma palavra da moda entre os burgueses. Por trás da calamidade ocorrida na Alemanha, culturas bolchevistas, em particular os judeus, passaram a ser os instigadores, os provocadores. Compras municipais antes de 1933, Arte Degenerada. Com as perspectivas limitadas de arte de vanguarda, foram para os nazistas o presságio de um destino dependente. Para eles, o caos que percebiam era uma clara evidência da depravação espiritual e intelectual. em 1928, com a liderança de Rosenberg, a primeira organização cultural nazista foi fundada. A Sociedade Nacional Socialista pela Cultura Alemã. Um dos seis fundadores era o líder da SS, Himmler. Mais tarde, a sociedade mudou de nome para a Associação Defensora da Cultura Alemã. A ofensiva contra a arte moderna teve caráter higiênico. Trabalhos de artistas modernistas foram mostrados como sinais de doenças mentais de pessoas que estavam em hospícios. Um dos membros mais influentes da associação foi o artista Paul Schultz-Nalberg, que em janeiro de 1931 começou uma campanha nacional. No mundo da arte alemã, lutaram até a morte por essa moda e, posteriormente, lutavam pela política. Deveria ter lutado com a mesma importância, dizia Paul. Mostrando slides para ilustrar suas palestras, ele projetava suas visões de arte. Escolhia figuras de casos de deformações físicas de jornais médicos. Comparando-as com a arte moderna, ele alegava que existia uma ligação entre a degeneração física e a perversão artística. As fotografias diagnosticadas eram fornecidas pelo Dr. Weigand, da Universidade de Psiquiatria de Hamburgo. Do ponto de vista de Nalberg, as obras não eram apenas um espelho da saúde racial. Aqui, ele se referia à Antiguidade e à Renascença, mas tinha a necessidade, assim como as esculturas gregas, de representar as expressões das pessoas, ansiando por uma completude racial. Ao ver essas figuras, ninguém conseguiria identificá-las com nada, a não ser com deformações existentes em clínicas e em hospícios, onde nossa espécie degenerada e cega estão juntas. Concluiu Schultz-Nalberg. Ninguém espiritualmente saudável precisa ser convencido a dar uma olhada em tudo de novo por aqui, para perceber o que deve ser banido de vez de toda a nova Alemanha. Em 14 de julho de 1933, uma nova lei foi decretada. Era permitido manipular a esterilização de quem era louco, dos antissociais e dos considerados hereditariamente. Mas essa lei foi apenas a primeira de um longo processo. Em março de 1935, foi aberta uma exposição em Berlim chamada de Um Milagre da Vida. Estas são fotos do médico e líder da orientação política nazista. Na busca pelo sangue poro, os inimigos eram os judeus, as raças misturadas e sua descendência. Numa ala em especial, Schultz expôs suas comparações. Outra ala foi destinada a doentes mentais e antissociais. Isso pode ser chamado de vida? Uma sessão grosseira foi exposta a de deficientes e retardados sendo comparados com pessoas normais. Outras sessões ainda expunham sobre preservação das raças e refinamentos. Teoria racial, higiene racial. Teoria da hereditariedade, raças superiores. O primeiro conceito de beleza é a saúde, declarou Hitler. Os métodos da ciência médica garantiriam esse fim. Os médicos passam a ser peritos em estética e os problemas estéticos se tornavam problemas médicos. Esta exibição definia a presunção subentendida nos assassinatos em massa. O médico não estava mais a serviço dos indivíduos. Ele era o curador do corpo das novas raças, um guerreiro biológico que curava as doenças de seres inferiores que ameaçavam o povo alemão. Portanto, o médico de uniforme se exibia para a sociedade. A nazificação dos médicos começou nos primeiros meses em que o nazismo vigorou. Com isso, médicos judeus perderam suas posições. Declaração da Sociedade Médica Nazista Alemã. Essa exposição massiva criou muitas possibilidades de carreiras. Médicos com a ideologia nazista rapidamente subiram de carro. Escolas especiais ofereciam cursos de medicina nazista. Nenhuma outra profissão juntou tantos membros assim. 45% dos médicos alemães pertenciam ao partido. Minha luta era o lema inicial dos primeiros médicos nazistas. Uma posição que se manteve num período em que os melhores elementos raciais eram adversos, mas que um dia deveria tomar conta da terra. Os seguidores jamais esqueceriam isso quando compararam os sacrifícios com os resultados obtidos. Gerhard Wagner, médico-chefe do Terceiro Reich, prometeu que no futuro, de acordo com a vontade do Führer, criaria o novo homem alemão. Em uma reunião do Partido Nacional em 1935, Hitler disse a Wagner sobre sua intenção, a de liquidar todas as doenças. e liquidação. O que nós queremos para a sociedade de la vida de la vida de la vida é algo diferente do que a sociedade desejou. Nós precisamos de um novo homem, para que não nos aconteça com os tipos de gerações dessa nova época. Durante essa reunião, novas leis vieram a público. Leis que Wagner descreveu em seu discurso dizendo que protegeria o sangue alemão. Como as leis de Nuremberg. O casamento entre judeus e alemães estava proibido. Em 1936, Wagner discutiu com médicos e outros membros do partido sobre a possibilidade de fazerem um filme. Vítimas do passado Durante a estreia em Berlim, em 1937, Dr. Wagner fez o discurso de abertura. O filme foi exibido em todos os cinemas da Alemanha. Música Eles eram assim. Esses humanos viviam em liga, liga e meio alcança. Idiotos e malvão, mas báusse. E esses pacientes eram não empenháveis para a beleza, com que eles sejam. gab. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50 Prozent vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450 Prozent gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiter liefe, würde schon in 50 Jahren auf vier gesunde Menschen kommen, ein Erbkranker kommen, ein Endloser Zug des Grauns würde in die Nation hineinmarschieren, maßloses Elend über ein wertvolles Volk kommen, das dann mit Riesen Schritten seinem Ende entgegenginge. Das Gesetz zur Verhütung Erbkranker A purificação do mundo foi um dos princípios da ideologia nazista. Os nazistas acreditavam que o mundo era lindo, mas a miscigenação e seus descendentes o poluíram. Apenas um retorno aos princípios iniciais faria a espécie humana florescer novamente. No início dos anos 30, Hitler começou a fazer uma coleção de arte. Esta galeria particular deu a ele uma outra visão, a de restabelecer um mundo. A coleção era composta basicamente por artes da era Bismarck. Trabalhos de Hans McCartt, Franz de Frager, Rudolf Ebb, e Franz von Stuck. Talvez a coleção fosse um sonho que Hitler tanto almejava e que a encontrou em um museu de Lins, onde escolheria os objetos de arte. E onde sozinho decidiria o que era a grande arte. A coleção mostrava como era sua intelectualidade em relação ao mundo. entre os 74 trabalhos inclusos havia alguns retratos, todos pintados a partir de fotografias. Um da mãe de Hitler. Outro de seu pai. Duas de sua sobrinha, Gally Rubel, de sua única mulher com a qual Hitler foi muito ligado, que se suicidou em 1931. Uma de seu falecido motorista, Julius Schreck. E uma de Richard Wagner. Como fundador desse museu, Hitler criou o primeiro grande evento de arte do Reich. No início de 1933, foi pedido a Truss, arquiteto e confidente de Hitler, que construísse um novo museu em Munique. Em outubro, Hitler inaugurou o museu. em��ar o museu em Jun defense, festa das com o conhecimento. Não se chamassem em seu coração de animais. Heis de explicar... é Stephen Jobs... Mesmo com a obra incompleta, a primeira exibição estava em andamento. Um júri, composto por peritos da confiança de Hitler, selecionou 15 mil obras. Seis semanas antes do museu abrir, Hitler inspecionou os resultados. Desapontado e aborrecido, fez o trabalho todo sozinho. Heinrich Hoffmann, seu fotógrafo, já cansado de saber dos gostos de Hitler, foi designado a fazer uma exposição nos moldes de Hitler. Em 18 de julho de 1937, a Casa de Arte Alemã e a Grande Exposição de Arte Alemã foram inauguradas. A arte genuinamente alemã era exibida. Escultores se desenvolviam. Tais como Brecker e Thorach, os precursores do estilo que seria típico do período nazista. Mas o discurso inaugural de Hitler não era apenas sobre arte. Essa exposição representava o fim da insanidade na arte e a negação da cultura do povo alemão. Daquele dia em diante, sofreriam uma guerra purificadora contra a desintegração da cultura alemã. Um folheto veio junto com um catálogo. Telas torturadas, decadência moral, loucuras mal feitas, fantasias mórbidas, arte degenerada. Para colocar o renascimento da arte alemã em perspectiva, a mostra da arte degenerada foi aberta no dia seguinte. Com a ajuda de Goebbels, Hitler tinha certeza do sucesso da exposição. A mostra da arte degenerada colocou um fim na arte judaica bolchevista. Trabalhos de 730 artistas banidos foram expostos. Dentre eles... Oscar Koloska Emil Nodes Franz Mark Max Beckman Jankel Wadler E Ernst Ludwig Kirchner A arte alemã seria purificada. Mas a ambição do nazismo de embelezar incluía todas as áreas de vida. Encontraram uma forma de expressão na beleza do trabalho manual. Mas a segurança do trabalho manual. Professor Kéu A artezar A arte e os seus trabalhos, devem ser bem e bem e a melhor forma é 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 um um novo Isso virou uma espécie de evangelho para a beleza do trabalho. O slogan era atrapalhadores limpos em lojas línguas. A beleza no trabalho significava a liberação dos trabalhadores para uma vida saudável. O médico-chefe, Gerhard Wagner, expressava essa ideia de maneira simples. Se a luta de classe acabasse, trabalho e criatividade deveriam perder o estigma da sujeira. Se alguém ensinasse ao outro como se lavar direito, seria promovido para o nível da burguesia. Então se percebia que não tinha nada a se temer. Os trabalhadores, depois de estimulados, não apenas ficavam livres das aulas, mas libertavam a sociedade de encarados conflitos causados por lutas de classes. A sociedade estava perto de um ideal, livre de toda a feiura intocada pelo caos e pela corrupção. Com apenas pessoas bonitas e saudáveis lutando por um único objetivo. Para caracterizar essa nova época, novos prédios deveriam ser erguidos. Na noite em que subiu ao poder, Hitler falou de seu plano de arquitetura. Ele chamou a chancelaria de caixa de charutos. A primeira grande tarefa do arquiteto Albert Speer era criar um novo prédio para a chancelaria. O próprio Hitler fez os esboços. O projeto era super secreto. Até o surgimento da guerra, Hitler devotou muito de seu tempo à arquitetura da nova Alemanha. Fez muitos esboços para Speer e entre as reuniões, calmamente desenvolvia novas ideias. As visões dessa arquitetura eram enormes. Mais de 40 cidades estavam prestes a virarem projetos monumentais de construções. Em 14 de junho de 1938, Hitler propôs um novo design para Berlim. Contudo, a real extensão das plantas para a nova capital era mantida em segredo. Depois que a chancelaria ficou pronta em janeiro de 1939, um mito nasceu. De acordo com o mito, Hitler nomeou Speer para começar, um ano antes, a desenhar e a construir toda essa estrutura. Na verdade, já havia começado quatro anos antes. Nessa mesma época, ele esboçava suas novas plantas para a chancelaria e Hitler decidiu reformar seu chalé em Persis Garden para se adequar melhor à sua nova posição. Nesse tempo, não só produziu desenhos, mas assumiu o replanejamento de Berghof, seu refúgio. A casa original fazia parte da nova estrutura. O resultado foi de um amador. Muitos pontos fracos apareceram nos desenhos. e esse desordenado chalé deveria ser um castelo. O orgulho de Hitler estava em sua janela retrátil, a maior do mundo, com seus 32 metros quadrados. em Berghof, esse monumento é tão bizarro quanto a burguesia da época. Ainda hoje, podemos encontrar a maior janela retrátil do mundo nesse chalé. Um sonho burguês muito inflado. A janela panorâmica era como um vidro sobre uma pintura e um ideal estético para Hitler. Essa panorâmica da montanha era um de seus lugares preferidos. Na grande exposição de arte da Alemanha, em 1938, Hitler não apenas comprou o Zugspitz Massif de F. Benharn, mas também muitas outras pinturas que retratavam os Alpes. Na pré-estreia das Exposições na Casa Alemã de Arte, o fotógrafo de Hitler, Hitler Hoffman, era um dos homens que se tornou um dos homens que se tornou. No dia da abertura, em 1938, Hitler premiou Hoffman como professor universitário. Hitler possuía 372 trabalhos, um terço de toda a exposição. Nesse discurso de inauguração, ele declarou ter feito algo muito importante, a aquisição da clássica estátua grega, o jogador de discos, de Mirão. Hitler, nesse evento, fez seu discurso dizendo, Vamos notar como era esplêndida e bela a forma física do homem. Ele só falava de progresso, mesmo quando não atingia seus objetivos, ou mesmo se os superasse. e encontrou a medida exata para confrontar o tempo, acertando a beleza e a elevação, enquanto que nossa raça e nossa arte resistiram ao julgamento do milênio. Foi essa correlação de homem e arte que elevou a escultura ao estado de arte no terceiro raiz. Escultores como Arnold Brecker e Joseph Torak não eram simplesmente artistas. Eram criadores de um novo tipo de homem. Era a tarefa deles esculpir uma imagem real e desejada. Esse objetivo levou os nazistas a criarem um conjunto de medidas. e era o próprio Hitler que supervisionava o processo. Em 1938, se tornou o centro das atenções de um caso de atrocidade. Era uma criança que nasceu cega e sem uma perna e sem partes do braço. Hitler pediu para seu médico particular, Karl Brandt, que interviesse. Essa criança, chamada Knoller, foi descrita como retardada. Brandt, em nome de Hitler, pediu ao médico da criança que realizasse uma eutanásia, ou seja, a criança foi assassinada. O médico também foi informado que qualquer problema judicial contra ele seria resolvido por Hitler sem maiores problemas. Mais tarde, o médico disse que a eutanásia havia sido realizada muitas vezes. Eutanásia significa ajudar alguém que está sofrendo a morrer. Mas no contexto político do nazismo, recebeu um novo significado. Na grande exposição de arte alemã, em 1939, Hitler comprou para si 264 trabalhos. Depois de passar a anexar a Áustria, Hitler atualizou seus planos pela sua cidade natal, Lins. Estes sonhos tomavam conta dele desde a juventude. Antes de 1925, já tinha desenhado uma planta para uma galeria de arte nacional alemã. Nela, os artistas exibiriam seus trabalhos, se Hitler considerasse que tinham talento. Seus sonhos teriam enormes proporções. Quando Hitler visitou a Itália, em 1938, ele resolveu inspecionar seus tesouros artísticos, alimentando mais ainda seus planos. Ele via Lins como o novo centro cultural do mundo. Plantas gigantes de brédios foram desenhadas. Hitler fazia um desenho atrás do outro. Dr. Hans Posse, chefe da galeria de Dresden, recebeu a incumbência de reunir a coleção de arte de Lins. Seu primeiro ato foi confiscar a coleção de arte judaica em Viena. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha ataca a Polônia. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. Nove dias antes, a Alemanha tinha assinado um pacto de não agressão com a antiga União Soviética. Duas semanas após o início da guerra, Hitler foi inspecionar uma Polônia devastada. Poucas semanas depois, ordenou que começassem a usar o programa de eutanásia. A Alemanha estava prestes a se livrar de seus maus elementos. Hitler e seu amigo e médico pessoal, Karl Brandt, e o chefe de Estado, Philip Bowler, puderam escolher os médicos que fariam parte do programa. A ordem foi escrita sob o acompanhamento de Hitler e datada do começo da guerra. A tática indicava dúvidas por parte de Hitler. Até no caso Knauer, ele manteve os documentos em segredo. Ele esperava que o programa fosse melhor aceito, coincidindo com o início da guerra. O assassinato dos inferiores parecia uma medida de mobilização. Na Alemanha, psiquiatras queriam preservar o povo. Assassinar seria a melhor forma de terapia. O futuro laboratório para esse tipo de terapia, o campo de teste para esse experimento, já estava em posse da Alemanha. Na Polônia, que fora dominada em menos de um mês. Depois de vários testes na prisão de Brandenburg, sob o parecer do médico da SS, Hitler recomendou o uso letal de monóxido de carbono e abriu um escritório em Berlim para esse programa, no endereço Rua Tiggerson 4, e o nome da organização, T4. Um formulário foi feito com questionário e relatório médico. O formulário era distribuído em hospitais e asilos. Para colher dados da patologia, capacidade, raça, religião e ficha criminal de cada paciente. Havia um espaço reservado para a decisão do médico. Um sinal azul significava vida. Um sinal vermelho, morte. Desde o início, os judeus tinham um status especial. Para eles, o simples atestado de que eram judeus era o bastante. Mais tarde, os pacientes eram levados. O pessoal da SS de Avental Branco os transportava. As janelas dos ônibus eram pintadas para que ninguém os visse. Depois de um tempo de espera, as pessoas eram transportadas para a morte. Durante esse período, as famílias recebiam três cartas. A primeira justificava a mudança por causa da guerra. A segunda informava que o paciente tinha chegado bem. Um médico assinava com uma assinatura falsa. A última carta, preparada por um departamento especial, era de condolências explicando a fictícia causa da morte. A assinatura era falsa. Na unidade de morte, os pacientes eram agrupados. Os corpos queimados no crematório. Nesse novo programa, os médicos nazistas visualizavam seus próprios experimentos. Falsificavam assinaturas, comportando-se como criminosos. Eles não tinham certeza de suas cruéis convicções. Acreditavam que o povo alemão não estava pronto para entender suas ações. As mortes podiam ser feitas por qualquer psicopata. Mas, para manter a legitimidade, os médicos tinham que abrir as tampas de gás. O esforço de hoje para se manter vidas inúteis é o mesmo da época, para preservar o valioso sangue ariano. A medicina alemã estava entre as melhores do mundo, com tratamentos modernos em várias áreas. Desafiando o câncer. Confie em seu médico. Descubra a tempo. Lute a tempo. O câncer pode ser curado. Este papel era duplo. Os médicos curavam com uma mão e matavam com a outra. Começaram a gerar desconfiança no povo alemão. Com o ataque, a Holanda e a Bélgica reagiram à ofensiva. Em meados de junho de 1940, Hitler estava no auge. A França foi invadida. Na madrugada cinzenta, um avião aterriza em Labourguet, fora de Paris. Hitler fizeram um tour com um grupo de artistas para ver a Paris tombada. Às seis da manhã, pela primeira vez, Hitler visitava a capital da França. Ao seu lado, o Führer, o escultor Amo Becker, e os arquitetos Albert Speer e Hermann Gister. Seu primeiro objetivo foi a Ópera de Paris. Como especialista em casas de óperas, Hitler conduzia o grupo. Em toda a Europa, havia poucos teatros de renome, cujas plantas ele não conhecia. Mas havia estudado em detalhes a planta do L'Opera. em Paris. Conhecendo bem o prédio, notou que faltava uma anticâmara. Ela havia sido eliminada durante uma reforma. O programa continuava de forma intensa. Um tour pela Paris ainda adormecida. Começa, amém. Um rolox. Tinta-feira maisossa, Tinta-feira maisossa, Sculpa-feira maisossa. Tinta-feira maisossa. Tinta-feira maisossa. Tinta-feira maisossa, Vamos lá. Quando voltou para o aeroporto após três horas, Hitler disse que seu sonho era conhecer Paris. Paris não é realmente linda? Perguntou a Speer. Ele pensou muito se devia ou não destruir Paris. Mas quando Berlim estivesse pronta, Paris seria uma sombra. Então por que destruí-la? A tarefa de reformar Paris coube a Albert Speer. A nova planta de Berlim de acordo com as ideias do Führer, preparado por Icepeer. O futuro da capital do mundo estava completo. Hitler expôs as enormes maquetes numa galeria anexada à chancelaria do Reich. Aqui vemos o arco do triunfo de Hitler, duas vezes maior do que o original em Paris. Speer o projetou conforme o esboço de Hitler de 1925. Aqui o palácio do Führer, um imenso complexo arquitetônico que seria a nova casa de Hitler. O grande centro cultural, a verdadeira coroa da nova Berlim. Esta construção baseava-se também num esboço de Hitler de 1925. Speer devia transformar o sonho em realidade. Esta obra de cúpula deveria ser o maior centro cultural do mundo, com lugares para 180 mil pessoas. Suas medidas eram inacreditáveis. 17 vezes maior que a Basílica de São Pedro em Roma. Para a entrada, Hitler sugeriu uma colossal estátua de si mesmo. Uma abertura no teto permitia a entrada de luz. Até 1950, o mais tardar, com a guerra vencida, a nova capital estaria pronta. A grande exibição de arte alemã deu-se em 1940. Na cidade da arte alemã, mostram hoje 751 artistas, 1397 obras de malaria e plástico. Hitler comprou 202 obras. Lins, a metrópole cultural do futuro, estava em obras. A ponte Nibelung dava uma nova imagem da cidade. Agora, de vez em quando, Hitler visitava sua cidade natal. A guerra tinha aberto outras possibilidades para o Projeto Lins. A ocupação alemã dava acesso aos tesouros europeus. Os homens de Hitler percorriam a Europa, levando para casa obras de arte compradas e confiscadas, como Leonardo da Vinci, Rembrandt e Jacob Jordans. Hitler escolhia obras pelo catálogo para levá-las à Alemanha. Em 6 de abril de 1941, a Alemanha atacava a Iugoslávia e a Grécia. Em 27 de abril, o exército alemão seguiu para Atenas. Para Hitler, essa conquista não era como as outras. Ele proibira o bombardeio de Atenas. Ele falava de seu sentimento a Goebbels. Seu coração pertencia à Antiguidade. Roma e Atenas são seus mitos. Hitler era fascinado pela Antiguidade. Uma admiração irrestrita por esse período. Ele o via como um modelo de sociedade que queria construir. Se falarmos em antepassados, chegaremos aos gregos. Ele descrevia a Esparta como o estado de raça mais puro da história. A antiga Roma foi a república mais forte que já existiu. Atenas, Esparta, Roma, dizia Hitler. Se criarmos uma mistura das três, nossa nação nunca perecerá. Em 22 de junho, Hitler atacava a União Soviética. Fracassando com a Inglaterra, a Alemanha ficou com duas frentes de batalha. Semanas depois, ele quis ir ao território russo ocupado. Nenhuma, a Alemanha, a Alemanha, a Alemanha, a Alemanha, a Alemanha. Sinto-me como o Robert Koch da política, dizia Hitler. Ele descobriu um micróbio e mudou a medicina. Eu expus o judeu como um micróbio que destrói a sociedade. A grande exposição de arte alemã de 1941. Pela primeira vez, Hitler não teve tempo de ir à abertura. Ele escolheu as obras antes e comprou 121 trabalhos. O ataque à antiga União Soviética o inspirou a outra iniciativa. Uma organização para a arte da guerra. Os artistas retratariam no fronte a ofensiva do leste. Ludpold Adam, pintor e líder do projeto, pretendia não só pintar o horror da guerra, mas também os momentos poéticos, para mostrá-los ao povo alemão. Enquanto as tropas alemãs avançavam para a Rússia, os escultores alemães trabalhavam freneticamente. Joseph Torek trabalhou em uma escultura monumental, destinada à sede do partido em Nuremberg. Numa área de 16,5 quilômetros quadrados, uma paisagem visionária de floresta de carvalho, mármore e granito tomavam forma. As reuniões dos partidos eram em arenas, onde uniam milhões de pessoas. Em conjunto com os planos de Zeppelin, em 1934, Speer e Hitler desenvolveram os chamados princípios das ruínas, nos quais edifícios importantes seriam construídos, e num futuro distante, ruiriam, formando ruínas pitorescas. Os métodos e materiais de construções foram discutidos, e Speer fez vários desenhos dos prédios em ruínas, cobertos de mato. A tribuna de 360 metros, no campo de Zeppelin, foi inspirada no altar de Pergamon. O salão do congresso foi inspirado no Coliseu de Roma. Nos campos de marcha para 500 mil espectadores, as forças armadas demonstrariam jogos de guerra. A estátua de Joseph Thorach ficaria acima da tribuna. Na rua de granito, com 90 metros de largura, colunas com 60 homens passaram desfilando em marcha. No lugar do estádio alemão, a escavação estava indo bem. Essa arena de esportes era para 400 mil pessoas. Era a maior construção do gênero na história. Hitler havia designado essa área como lugar histórico. Em sua visita aqui, em 1930, declarou, se em um futuro distante, arqueólogos cavarem a terra e acharem granito, deixe que fiquem cismados antes da grande revelação que estremecerá o mundo. Hitler calculou que a vitória na Rússia se daria em quatro meses e que a maioria dos russos ficaria ao lado dos alemães, provocando o colapso da Rússia. Mas ele também tinha outros objetivos, que eram incompatíveis com essa ideia e que comprometiam seus planos. Sua ideia de escravização e genocídio influenciaram a guerra. A planejada ofensiva ao leste aborreceu os conservadores, como se a guerra fosse contra um elemento tecnológico. Mas será que a fixação de Hitler na antiguidade não influenciou sua estratégia e seus objetivos de guerra? Querer escravizar seus vizinhos tão civilizados ou tecnologicamente avançados, ou até eliminá-lo. Deslocar grandes multidões e reduzir cidades inteiras a cinzas. Transpor os objetivos de guerra de milhares de anos atrás. Os fantasmas de guerras antigas pareciam assombrá-lo. Uma guerra moderna com objetivos antigos. Esse padrão faz lembrar as guerras de aniquilação. As guerras púnicas, a destruição de Cartago. A vitória não era o suficiente. O objetivo era erradicar a razão de ser do inimigo através da aniquilação de cidades e das pessoas. Devemos voltar aos princípios antigos. A cidade precisa ser arrasada, disse Hitler em Leningrado. Ele tinha planos similares para Moscou. A capital russa devia ser apagada da memória. Uma enorme represa devia ser construída no local. A escravização do inimigo era um meio clássico de adquirir poder. Os nazistas aplicaram esse método com uma frequência sem paralelos nos tempos modernos. Só para o projeto de construção de Berlim, Speer requisitou 30 mil prisioneiros de guerra. Quanto mais os russos entendiam o caráter da guerra, mais bravamente resistiam. O inverno russo chegou em novembro. Não haverá luta no inverno, assegura Hitler aos generais. As tropas alemãs não estão equipadas. Os artistas enviados para retratar o ataque russo cumpriram sua missão. Suas pinturas estampavam sua derrota. No início de dezembro de 1941, a ofensiva alemã é detida fora de Moscou. A derrota se torna uma catástrofe. Logo após, os Estados Unidos entram na guerra. Com o ano de 1941 chegando ao fim, Hitler percebe que a guerra estava em um momento decisivo. Os objetivos propostos não tinham embasamento material. A visão de domínio do mundo cai por terra. E o que restava era a agonia da morte do terceiro raiz, em câmera lenta. O objetivo secundário começa a tomar forma. A eliminação dos judeus. Na conferência de Wancey, em 20 de janeiro de 1942, é selado o destino dos judeus da Europa. São formados planos para a solução da questão dos judeus. Onde música há, calmo ficará. Onde música não há, irado estará. Os judeus alemães absorveram a cultura alemã. A sua esperança estava na Alemanha de Goethe e Schiller. Acreditavam que era uma proteção contra o barbarismo. Em 1933, os judeus eram menos de 1% da população alemã. Apenas 500 mil pessoas. Em 1941, mais da metade deles tinha deixado o país. Os 11 milhões de judeus europeus não percebiam o desastre se aproximando. O impensável era incompreensível. A outra Alemanha se escondeu no silêncio e no exílio. Há algum tempo, o Terceiro Reich matava pessoas para abrir caminho para a nova cultura. No outono de 1941, dentro do programa T4, cerca de 70 mil doentes mentais foram mortos. Logo apareceram as dificuldades. Vários locais de eutanásia ficavam próximos a grandes cidades. A fumaça do crematório podia ser vista. Cachos de cabelo saíam pela chaminé e caíam nas ruas. O pessoal do T4, bêbado, falava disso nas tavernas. Circulavam rumores sobre quais doenças o programa atendia. Soldados com danos cerebrais teriam o destino dos loucos. Protestos do clero alemão aumentaram a apreensão. Os rumores que, em tempo de guerra, soldados estavam sendo eliminados era inaceitável. Em agosto de 1941, Hitler suspendeu o aspecto mais evidente do programa. Depois disso, a política de extermínio foi mais sigilosa. Seguindo o avanço das tropas ao leste, unidades da SS, chamadas de Einsatzgruppen, tinham a tarefa de balear judeus ciganos e oficiais políticos. Esta ação era apenas provisória. Onze milhões de judeus não seriam mortos assim. Hitler confiou o extermínio a uma organização da SS, que era a frente de batalha do nazismo. Era a nata da sociedade. Advogados, médicos e outras autoridades foram recrutados por Himmler, comandante da SS. Um exemplo dessa seleção foi Reinhard Heydrich, um habilidoso esgrimista, violinista ávido e um dos pioneiros da política de extermínio. Em 31 de julho de 1941, recebe ordens por escrito de Goering para tomar as medidas necessárias para a solução do extermínio dos judeus. No outono de 1941, Himmler e Heydrich nomearam o capo Herbert Lange, da SS, para iniciar a próxima fase de extermínio no leste. Lange tinha experiência em execução com gás. Para a eutanásia, ele testou um novo método na Prússia, furgões a gás. Usando três desses veículos em Kulmhod, perto de Lodz, Lange criou o primeiro campo de extermínio da história. Os furgões serviam como câmaras de gás e transporte. O gás era bombeado para dentro da carroceria. As vítimas eram levadas e despejadas diretamente em valas comuns. A SS também era obrigada a cuidar do povo, único em duas frentes. Os médicos da SS e os furgões de raio-x faziam testes nas áreas da Polônia. Ao mesmo tempo, em Kulmhod, os furgões de gás iam em vinho. O pessoal da SS com a dental branco e estetoscópio levavam pacientes para tratamento. A descoberta do micróbio judeu, dizia Hitler, era revolucionária. Devemos continuar as lutas de Pasteur e Kodz. Inúmeras doenças têm uma só causa, o povo judeu. Seremos saudáveis quando eliminarmos os judeus. Esse pronunciamento foi feito em fevereiro de 1942. Ao mesmo tempo, Christian Wirth, que instalou as câmaras de gás para a eutanásia, recebeu ordens para usar seus conhecimentos na SS. Wirth considerava Lank um amador e foi quem construiu a primeira câmara de gás do leste. Em 17 de março, o pessoal do campo de morte de Belzac recebia as primeiras vítimas. A câmara é uma cópia da original, com maior capacidade. Os campos de morte de Sobibor e Treblinka são construídos. Nesse meio tempo, surge um novo método que podia eliminar os outros dois. Testes em Auschwitz estavam sendo feitos com inseticidas à base de cianeto. Após a invasão da Polônia, uma equipe de filmagem destinada por Goebbels para fazer um filme de propaganda chegou aos territórios ocupados. O filme foi rodado nos imundos guetos dos judeus. O Judeu Eterno Em 28 de novembro de 1940, o filme estreou nos maiores cinemas de Berlim. O Judeu Eterno Os espectadores eram formados por membros do partido, pelos militares, artistas e cientistas. Aqui, a campanha contra os judeus atinge seu ápice. Este é o fim da propaganda de guerra e o começo do extermínio em massa. A campanha contra os judeus atinge seu ápice. O Judeu Eterno O Judeu Eterno Wo raten, auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten. Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hinein zu mischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Der Schönheitsbegriff des nordischen Menschen ist dem Juden von seiner ganzen Natur aus unverständlich und wird ihm ewig unverständlich bleiben. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstemfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss wieder natürlich grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunst-Teoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische offenbarung aufgeredet. Em 1938, outro filme foi feito. Guerra em Miniatura. Seu tema é o controle da praga. O filme mostrava um método efetivo de matar pragas, o gás. Die Anopheles-Mücke bringt die Malaria. Die Gelbfieber-Mücke, auch ein Todfeind des Menschen. Aber warum in die Ferne schweifen? Unsere Fliegen sind so nah. Auch sie können Krankheiten übertragen. Typhus, Cholera, Augenentzündungen. Ein etwas unbekannterer Kollege, der Messingkäfer. Aber Kleider hat er auch zum Fressen gern. Mit Metall hat dieser Messingkäfer also nichts zu tun. Dafür macht der Holzwurm seinem Namen Ehre. Er macht nicht einmal vor wertvollen Kunstschätzen halt. Die Chemie liefert uns zu diesem Kampf die schärfsten Waffen, die Giftgase. Em 2 Jahren, o monóxido de carbono seria usado em doentes mentais. E em 3 Jahren, esse gás seria usado em Auschwitz. O gás, chamado Cyclone B. Die Blau-Säure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier, ihre einfachste Anwendungs-Arte. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüxen gásdicht verschlossen werden. Mit Blau-Säure durchgast man größte Betriebe, ohne jede Gefahr für Mensch und Material. Die Fenster werden gásdicht verklebt verklebt. In April 1943, Himmler discursava para os oficiais da SS. Antissemitismo é como se livrar de piolhos. Eliminar o piolho é mais do que filosofia. É questão de limpeza. Desse modo, antissemitismo é uma medida higiênica. que fomos forçados a tomar. Logo, não teremos mais piolhos. Sobraram apenas 20 mil piolhos que logo serão extintos da Alemanha. Não por coincidência que o inseticida seria a arma mais efetiva dos nazistas contra os judeus. Durante anos, a propaganda usou a seguinte metáfora. Os judeus são como bactérias, insetos, vermes. O comandante de Auschwitz, R. Hess e sua equipe não foram obrigados a usar em pessoas a substância usada para matar pragas. Para Hess, era apenas um problema de delicadeza. Sempre fui contra o fuzilamento, ele dizia. Fiquei aliviado por poder eliminar o banho de sangue. E as vítimas seriam poupadas de sofrer até o fim. A cultura nazista de beleza agiu para o fim. como maquiagem mental. A cena ideal era uma tela onde assassinos continuavam a matar. O comandante R. Hess de Auschwitz descreveu o idilho que criou para sua família sobre os campos. Isso é um exemplo claro dessa função. Quando o extermínio em massa começou, não era feliz no campo. Minha mulher não entendia meu mau humor. culpava-me ao serviço. Plano de um crematório. Depois que ela entendeu o que eu fazia, raramente queríamos ter relações sexuais. A partir de 1942, a câmara de gás era um meio de extermínio. O fuzilamento tinha cessado. assassinato tomou o aspecto de medida higiênica. Em Auschwitz, a arma médica foi mantida intacta. Médicos tinham um papel importante no processo da morte. Eram eles que selecionavam as vítimas e supervisionavam o uso de Cyclone B como prescrito. Depois, checavam se as vítimas estavam realmente mortas. Um sistema onde as vítimas operavam o equipamento pouparia os matadores do horror de seu trabalho. assassinato em massa foi a consequência final da ambição de Hitler em criar o novo homem. A maquiagem do culto nazista à beleza encontrou seu caminho na câmara de gás. A matança era uma missão biológica, um tributo sagrado ao puro sangue. As fábricas de morte faziam saneamento antropológico. Eram um instrumento de embelezamento. A matança era uma missão biológica, ordenei que cada oficial carregasse, além da espada, os livros de Karl May sobre como lutar com os índios. É assim que vão precisar lutar contra os russos. Precisarão se esconder em árvores e pontes e saltar para matar. Esse pronunciamento de Hitler em 1942 traz sua estranha relação com a realidade. Karl May era o autor favorito de Hitler. Esse autor alemão escreveu 70 livros infantis que Hitler lera quando criança. Karl May escreveu livros sobre índios e aventuras em lugares exóticos. A riqueza de detalhes e o realismo de tais livros é sua característica. descreve como os índios faziam fogo, detalhava suas armas, roupas e provisões. Karl May jamais visitou tais lugares, nem tinha contato com pessoas de outros países. Dividia com Hitler essa falta de experiência em viagens. Mesmo adulto, Hitler continuava lendo o Karl May. Durante a guerra, citava o autor como prova de que não era preciso conhecer o deserto para comandar tropas na África. Hitler sabia da falta de experiência de May. Ele não via May como um aventureiro falastrão, levava-o a sério e o considerava como fonte de sabedoria. Ele via em Karl May uma espécie de teórico visionário com a clarividência de realidades distantes. Em outra ocasião, Hitler cita May como exemplo de como alguém com imaginação e poder de discernimento não precisa conhecer certas pessoas. Assim como May não conhece beduínos ou índios, mas conhece suas almas melhor do que qualquer antropólogo que já os tenha estudado. May mostra que não é preciso viajar o mundo para conhecê-lo. Hitler sustentava que a imaginação gera a base do conhecimento. Ele não foi perspicaz em afastar as visões que o rodeavam. A falta de perspicácia foi evidente em uma área, onde a experiência de Hitler era escassa. Seu julgamento de estranhos. Isso é típico em sua atitude contra os judeus. O documento antissemita, o protocolo do povo israelita, é um documento falso que sugere uma conspiração judia para controlar o mundo. Hitler via nisso uma revelação. Embora houvesse discussão sobre a autenticidade do documento, essas ideias causam um impacto em Hitler. Fica evidente sua estratégia para a doxão de que quanto mais inútil a guerra se torna, maior é a perseguição e extermínio dos judeus. Apesar da falta de equipamento e transporte, o extermínio dos judeus tem prioridade. Para entender essa falta de lógica, observaremos a natureza do antissemitismo de Hitler. Ele via os judeus como um câncer que se alastrava. Como os judeus preservaram sua pureza racial, era o maior rival dos arianos para dominar o mundo. Na imaginação de Hitler, havia uma luta feroz contra seu mais forte e perigoso inimigo. Manter a guerra sem lutar contra esse inimigo era impensável para Hitler. Quanto mais baixas na guerra, mais importante se tornava o extermínio. Para Hitler, perder a guerra não significava o fim do nazismo. A queda da Alemanha inspiraria as futuras gerações. O extermínio dos judeus deixaria a Alemanha mais fraca para se erguer novamente das ruínas. Na noite de 30 e 31 de maio de 1942, milhares de bombas inglesas atingiram a colônia. Pela primeira vez, os aliados atacaram o coração da Alemanha. A destruição foi horrível. O ataque foi o primeiro de muitos que atingiriam a Alemanha. Stalingrado, 31 de janeiro de 1943. O sexto batalhão alemão foi cercado e destruído. 90 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros. todos sabiam que a Alemanha estava perdendo a guerra. upper, допost 使am o total legislativo pokémon. O mat ? 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 é necessário total e radical, que nós podemos nos apresentarmos, como nós podemos nos apresentarmos. Conzert em um panzerkampo-vágen. Na hora de trabalho, o Orchester do Opa do Opa, está com a gestação de Hans Schmidt-Isserstedt. O que é isso? O exército soviético avança por todos os lados. As tropas alemãs se retirando, a SS recebe outra missão. Himmler ordena que todas as evidências de assassinatos deveriam ser eliminadas. O trabalho deveria ser feito por uma unidade especial. Sonderkommando, 1005. Até a máquina de guerra alemã se despedaçava aos poucos. O Sonderkommando, 1005, fez os ajustes para a história. Antes do ataque russo, as valas comuns deviam ser abertas, corpos deviam ser queimados e os esqueletos reduzidos a pó. Sementes foram espalhadas para esconder as tumbas. A Grande Exposição de Arte de 1943. Hitler compra 48 pinturas e esculturas. Os planos de Ritter para o Museu de Lins continuavam no papel. O arquiteto Hermann Giesler trabalha nas plantas. A caçada aos tesouros da Europa continuava. Entre 1942 e 1943, os homens de Hitler adquiriram cerca de 3 mil trabalhos. Cada obra era catalogada com muito cuidado. Numa Alemanha destruída, a evacuação é planejada. As obras de arte serão guardadas numa mina nos Alpes. Normandia, 6 de junho de 1944. A invasão aliada começou. Paris, 20 de agosto. Os aliados aproximam-se de Paris. Os alemães preparam-se para deixar a cidade. A resistência francesa luta contra eles nas ruas de Paris. Quatro anos se passaram desde que Hitler visitou Paris como conquistador. Agora sua atenção está voltada para lá. Em 23 de agosto, ordenou a defesa da cidade. Se isso falhar, Paris deve ser arrasada. Dois dias depois, Paris é libertada. O exército alemão retira-se em todas as frentes. Hitler ordena a tática de guerra arrasada. Os aliados transpõem a fronteira alemã. Agora a guerra será travada em solo alemão. Os aliados também. e Bukarest e que é algo diferente a Köln e Königsberg para ser Wohnstätten e Kulturdenkmäler sancen em Trümmer Versorgungs- e Verkehrswege foram interrochen mas o mundo vai continuar em ríos internos em cozinha é a defesa a defesa a defesa a defesa a defesa Hitler preparou sua retirada subterrânea embaixo da chancelaria em Berlim Auschwitz 27 de janeiro de 1945 tropas russas invadiram campos de morte o zar para Zyklon em 9 de fevereiro Giesler entrega para Hitler um modelo da recriação de Linz por horas a fio Hitler estudou os planos tudo o que ficou do projeto de Linz foi uma tentativa que falhou de destruir as obras de arte na mina dos Alpes onde as obras foram escondidas são colocados explosivos e a chegada das tropas inimigas tudo se explodiria o exército do aliado se aproxima do centro da Alemanha em 1º de março Hitler ordena que a imprensa fale das guerras púnicas a luta alemã deve ser comparada a de Roma contra Cartago foram três longas guerras para manter o lugar de Roma no velho mundo apesar do seu declínio físico e mental Hitler mantinha o domínio de quem o cercava a catástrofe pareceu lhe dar maiores forças a vergonha da derrota seria compensada pelo vigor alemão da derrota total nova semente pode brotar ele declarava em 19 de março Hitler ordenou que as áreas submira fossem esvaziadas totalmente e que os depósitos de suprimentos e coisas de valor fossem destruídos se a guerra está perdida o povo alemão também está dizia não é preciso se preocupar com o que os alemães precisam para sobreviver após essa luta só os inferiores sobrarão os bons terão perecido os alemães o povo escolhido por Hitler tinham-no abandonado e encontravam seu destino as tropas soviéticas chegaram a Berlim eu serei leal embora todos tenham desertado carregarei minha bandeira mesmo na derrota na minha boca as palavras de um louco ressoam se eu cair esta bandeira será levada para que minha morte seja minha mortalha em 1933 Baldur von Schirach tinha escrito esse verso baseado nas palavras de Hitler como se a cena final fosse a mais importante eles começaram pelo fim para Hitler o destino era a mais alta expressão de arte cada vez que ele em Bayer Roof via Gotterdamerong de Wagner agora com esse colapso perto do fim buscava a mão de Winifid Wagner nas trevas e a beijava com devoção o drama virou realidade para Hitler o final era sua missão cenográfica decisiva depois da derrota não houve nada com a morte de Hitler o nazismo entra em colapso não há slogans surgindo nas lutas nem pontos de resistência o nazismo perdeu seu ímpeto por completo longe da Alemanha no porão dos vencedores retratos da hierarquia nazista apareceram décadas mais tarde juntos a funcionários do partido vemos médicos peritos em genocídio e arquitetos definir o nazismo em termos políticos é difícil pois sua dinâmica está cheia de algo muito diferente do que chamamos de política esta força motriz foi em grande parte estática sua ambição era o embelezamento do mundo com violência das mortes de doentes mentais ao extermínio de judeus não há um motivo político real não foram liquidados inimigos ou oponentes do regime mas sim pessoas inocentes cuja existência estava em conflito com o sonho nazista o caráter civil dos assassinatos em massa não eram crimes de guerra eram assassinatos de civis por ordens militares a bagagem mental obscura e a estranha noção de política que constituem uma subpopulação da cultura europeia de repente vem a luz do dia com Hitler Hitler partiu das palavras para a ação sem restrições transformou uma ideologia absurda em uma realidade infernal e a luz do dia a luz do dia é muito mal e a luz do dia Amém. 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 Amém.